A cidade está mudando, está passando por grandes transformações. Se você não está conectado no futuro, corre o sério risco de ficar desconectado. Pense na inovação, pense na inventividade. Mais barato que o táxi, mais rápido do que o VLT, mais limpo que o Uber, mais seguro do que o avião. Vende mototaxi. Qual é, mano? Vem da vez aí, malha. Você não quer parar, né? Você nunca mais vai esquecer. Cidade de Deus é o maior, maior barato e te pergunta, pergunta, briga pra quê? Se você for lá uma vezinha só, você nunca mais vai esquecer. Venho pedindo nesse rap, então liberdade, paz e amor no coração. Divertindo e animando.